Quero manifestar a minha profunda preocupação com as graves denúncias que atingem diretamente o Presidente da República. Michel Temer, na minha opinião, não reúne nenhuma condição de estar à frente da presidência do nosso país. Da mesma forma, acredito que o Congresso Nacional não tem e não reúne condições políticas para dar continuidade a nenhuma das reformas propostas por este governo que está em curso nas duas casas. Muito menos para escolher o próximo Presidente. Aqui na Assembleia Legislativa, nós temos uma diversidade política de 16 bancadas. E nesta quinta-feira, eu observei as posições, conversei com lideranças das bancadas que aqui estão e pude colher com a minha sensibilidade que esta Casa já reúne possivelmente uma maioria que entende que o melhor para o nosso país era dar a possibilidade aos brasileiros definirem pelo voto direto os destinos do nosso país e escolher o próximo Presidente. Desta forma, seguiremos atentos a esta grave conjuntura, dialogando com as bancadas desta Casa, dando oportunidade aos amplos setores da sociedade gaúcha a se somarem conosco e construirmos opiniões de consenso, porque certamente é isso que os gaúchos e as gaúchas esperam do Poder Legislativo do Rio Grande do Sul. Desta forma, seguiremos atentos a esta grave conjuntura, que os gaúchos esperam do Poder Legislativo do Rio Grande do Sul. Na verdade, que os gaúchos esperam do Poder Legislativo do Rio Grande do Sul. Obrigado.